Música Vende-se uma Kombi E aí talvez você se pergunte assim Tá, mas uma Kombi no clube do ônibus? Mas por que? Porque pra mim, pro Diogo A Kombi representa Parte da história Do transporte de passageiros aqui no nosso país Mas falando sério, hein Um dos proprietários Aliás, o filho do proprietário Dessa Kombi Ele que vai apresentar rapidinho aqui Pra gente o veículo Então vamos lá, Maurinho, beleza? Beleza, gente, tudo jóia? Tudo certinho? Que ano que é essa Kombi aí? Essa Kombi aqui é de 2004, 2005 Motor 1.600, 61 cavalos, gente Essa Kombi é segundo dono Está com 190 mil quilômetros rodados Essa Kombi pertenceu a uma empresa Meu pai comprou dela Hoje a gente é proprietário dela E ele tá querendo vender essa Kombi aqui, gente Ó, vamos lá Quatro pneus novos Tá, gente? Ele tá com essa Kombi aqui há 12 anos já Tentura branca Nove lugares Os bancos são originais dela Tá, tá ok O motor, vem cá Vem dar uma olhadinha aqui no motor Tá belezinha, gente Essa Kombi vai pra qualquer lugar Olha lá Motor Volkswagen 1.600, não é isso? Exatamente 1.600, 61 cavalos Que beleza Tá toda originalzinha, né? Toda originalzinha Esse daqui é o motor a ar, tá, gente? E ó, vem cá Vem vendendo dela Eu acho que vocês vão querer Sabe o quê? E tal fazer um motor home Nessa Kombi aqui Tem espaço Espaço é de sobra, gente Dá uma olhada aqui Que beleza Dá pra transformar bem Tem um bom espaço O estepe tá em bom estado? Tá em bom estado Tudo certinho Tudo certinho Olha que beleza Frente Não tá naquele aspecto zoado De Kombi, ferrujada Não, tá tudo em bom estado Aqui de conservação Campo manual de 4 velocidades Tudo, tudo certinho Agora O que esse cara quer mostrar, hein? Tem esse detalhe também, ó Especial O Santo Antônio Isso daqui é um acessório Aqui que é difícil de encontrar Nos dias atuais Tem até um farol de milho aqui, ó Essa Kombi por onde passa Faz sucesso, gente Eu mesmo, vou falar pra vocês Eu me sinto vereador Quando eu saio com ela Porque todo mundo olha pra mim Eu fico buzinando Dando tchauzinho pra todo mundo Então vamos pensar o seguinte, ó É uma Kombi 2004 2004 2004, 2005, não é isso? Exatamente, exatamente Vamos entender um pouquinho De como que é essa magia O quanto que é gostoso Qual é a sensação E algumas curiosidades Sobre a Kombi Vamos lá conhecer? Esse cara aqui é o filho do proprietário Dessa belezinha aqui Dessa Kombi Maurinho Qual que é a sensação Qual que é o prazer Vamos pensar assim Como que as pessoas te olham A bordo de uma Kombi A bordo daquilo Comando de uma Kombi, cara É difícil de responder Essa pergunta, viu? A sensação de estar dentro De uma Kombi Dirigindo É demais Porque assim As pessoas te olham Com outros olhos As pessoas assim Dão tchauzinho Cumprimentam Então você é como se fosse O prefeito da cidade Sabe? Você dirige sorrindo Você ganha o dia Andar de Kombi Não é como andar Num veículo comum Num carro qualquer Não É um carro que você entra nele E ele te traz sorrisos Ele te dá felicidade E sem falar a semelhança Que ele tem com o ônibus Então você vai sentado Em cima da roda Você vai manobrando É totalmente diferente O motor é atrás Você se sente literalmente Num voo com o motor traseiro Como se fosse um mini ônibus Motor traseiro Nesse caso aqui Capacidade pra quantas pessoas? Nessa Kombi aqui Cabem até nove passageiros Lembrando que tem também Um modelo de Kombi escolar Que cabe, se eu não me engano Até quinze crianças Né? É... E segundo a lei de trânsito brasileira Pela categoria B Que é no caso aqui eu tenho Só pode pilotar a Kombi Com até sete passageiros, gente Então, só pra entender a situação aí Vamos lá Nove passageiros Beleza a capacidade dela É... Eu com a minha categoria B De bola Eu só posso levar aqui Até sete pessoas Então a partir De sete já teria que ser a categoria A categoria C Categoria C Exatamente Com a B É um motorista E mais seis passageiros Ah, categoria B Então é isso daí Mas... Tudo beleza Essa daqui é 2004, né? 2004, 2005 O ano dela Ela está com 190 mil quilômetros rodados Ela é segundo dono, gente Ela pertenceu a uma empresa Meu pai comprou ela já tem mais de dez anos E ele tem ela como uso particular Uso de veículo de passeio, gente Esse veículo aqui nunca carregou carga Carreto aqui não É um carro de passeio Agora ainda Importante Para o contexto do canal Do clube do ônibus O pessoal fala assim Pô, mas... Não dá ver O cara está colocando Kombi Assunto Kombi No canal Falando de ônibus e tal Mas vamos pensar o seguinte A Kombi que chegou No Brasil Em 1950 De forma importada Não foi isso? Exatamente Exatamente Os primeiros veículos Que foram importados No ano de 1950 Uma época que a gente Praticamente Ou não tinha nem ônibus ainda À disposição aqui da população Então Esse veículo Que transportou tantas pessoas De lá pra cá Estudante Pessoal de empresa Pessoal mesmo que fazia viagem São Paulo-Rio, por exemplo Com certeza que foi transportado Nesse tipo aqui de veículo Então Ela faz parte Da história Do transporte Talvez não seja Da história do ônibus Mas como faz parte Da história do transporte É relevante A gente poder Talvez anunciar Um veículo desse daqui No canal E contar pra vocês Aqui um pouquinho Dessa história Da história Da Kombi Primeiro modelo da Kombi Qual que foi? Primeiro modelo da Kombi Foi o modelo conhecido Como Corujinha Aquele modelo Que tinha os dois Parabrisas na frente Aquela frente Bocada Lembra muito Um ônibus Até monobloco Da Mercedes Benz O 321 Bicudinha Esse modelo Foi fabricado Aqui no Brasil De 1957 Até 1975 Logo em seguida Veio também O modelo Clipper Já com aquele Para-brisa Inteiriço Gente Esse modelo Foi fabricado Aqui no Brasil De 1975 Até 1997 A partir de 1998 Já veio o outro modelo Que é aquele modelo Famoso Apelida de pão de forma Aquele modelo Que já veio Com a porta de correr Veio com o teto Mais alto E ainda assim Com o mesmo motor Original da Kombi Que é o motor Refrigerado A ARC No caso É esse modelo aqui Depois de A partir de 2008 Já veio o modelo Com o motor Do Fox O motor refrigerado A água A 1.4 E aí foi fabricado De 2008 Até 2014 Que foi o ano Que encerrou Infelizmente A produção da Kombi Aqui no Brasil E no mundo Vê que essa Kombi Aqui Ela é quatro marchas E o Maurinho Aqui começou A falar da Kombi Com tanta empolgação Como se tivesse Engatado a quinta marcha E o cara não parou De falar O cara sabe Eu estou tendo Uma aula aqui Da história Desses conceitos Da Kombi Da sensação Que é você ser Proprietário De uma Kombi Agora a gente falou Dos modelos E uma coisa Que eu não sei É a parte de motores Como é que foi Essa evolução De motores Das Kombi A evolução De motores Foi assim O primeiro motor Que a Kombi tinha Se eu não me engano Era 1.100 cavalos Depois foi fabricado O motor 1.200 1.100 cilindros 1.100 cilindros Isso 1.100 cilindros Desculpa Desculpa 1.100 cilindros 1.100 cilindros Depois o motor 1.200 Depois foi acoplado O motor 1.500 Na Kombi Ainda no modelo Corujinha Teve todos esses avanços A partir da Kombi Clipper Teve a opção Também do motor 1.600 Né Até também Com dupla carburação E Aí após O modelo Agora eu não vou lembrar O ano certo Que teve A injeção eletrônica E em seguida Vem o motor do Fox Aí a partir de 2008 Motor refrigerado Água Né 1.4 A última A Kombi foi produzida Em que ano? 2014 2014 Então foi a última Exatamente Olha a gente que está aqui Em Tainhaim Beira mar Eu de vez em quando Eu passo aqui Por um Por outro Então a pessoa passa a passe Fica olhando Enfim E aí Dá um sorrisinho Dá aquela buzadinha Isso porque essa daqui Não é das Kombis mais clássicas Não é da Corujinha Por exemplo Então o pessoal Para para olhar Querendo ou não A gente está tão acostumado A observar os SUVs da vida Aqui nas cidades e tal Como aquela situação de status De banca Aquela coisa bacana e tal Mas eu acho que chama mais atenção Você estar a bordo De uma Kombi Do que você estar com um SUV Última geração Uma coisa que eu tenho a sensação Porque querendo ou não O cara que está a bordo De uma Kombi O cara que vai comprar uma Kombi Ele se torna amigo das pessoas E se você tem essa mesma Essa mesma opinião Parece que você se torna amigo Parece que você é mais próximo Por estar com um veículo Que passa essa proximidade A Kombi ela tem o dom De fazer amigos A Kombi é um veículo Que você anda com ela Você já está balançando Você nunca está pausado Ele sempre balança A Kombi tem folga na direção Então você já anda dançando com ela A sensação é única Você já anda sorrindo Se tiver 5, 6, 7 pessoas Dentro da Kombi Até com 2 pessoas Aqui dentro da Kombi Não precisa nem ligar o rádio Porque o papo flui As pessoas olham Você buzina Comprimenta Isso que é um modelo normal Hoje se tornou a Kombi Um objeto de desejo Para muitas pessoas Elas querem passear de Kombi Elas querem colocar uma prancha em cima Elas querem transformar em motorhome Querem viajar o país Até fora do país Dentro de uma Kombi A Kombi tem o tamanho De um carro normal Ela tem 4 metros de comprimento Mas olha só como é um veículo Compacto Versátil Verdade É uma coisa que ele falou Se você é um cara tímido Você tem dificuldade De fazer amizade Pode ser um bom investimento Na sua vida Ter uma Kombi Se você já é um cara Aqueles caras mais dados Com certeza Você vai pegar seus novos amigos Você vai botar aqui atrás A galera Vai gostar Muito Então Muito legal Um veículo Que está bem conservado Eu estou aqui Dirigindo ele Direção está bacana Suspensão está bacana Freio Câmbio Sem aí Nenhuma dificuldade É claro Por exemplo Aqui na parte de direção Quando eu vou fazer a curva Com a velha senhora É uma direção mais pesada Porque é uma Kombi Assim como é o Fusca Assim como é a Brasília Uma direção mecânica Não é direção hidráulica Então assim Tem que ter Uma certa paciência Tem que saber Conduzir Não pode ter pressa Não A Kombi assim É um veículo Você tem que estar Passeando com ela Uma boa Por quê? Porque ela tem Algumas restrições Exatamente A função de altura Da parte de suspensão Você não pode achar Que você está com um carro De passeio Com o seu Fiat Uno Enfim E você vai conseguir Dar pau Porque não é assim que funciona Mas Dá para você Dar um rolê Tirar um peão Tirar um sarro Da cara de um Da cara de outro Olha Uma experiência Maravilhosa Inclusive Eu mais cedo Estava aqui conversando Com ele Tem Tem muito setor Que já falta Mão de obra Para talvez aí Suprir algumas demandas Então Se você quer ganhar Um dinheiro Daqui a um tempo Daqui As 10 15 anos E tal Talvez você possa Até investir Na parte de Mecânica de Kombi Mecânica de Fusca Por quê? O pessoal que atende Hoje em dia Já é um pessoal Mais velho E que por alguma razão A galera que vai Chegando depois A galera mais nova Talvez Não vai se interessar Nesse tipo aqui De assunto De mecânica De reparo Enfim E aí vai ser Muito valorizado Pensem vocês Daqui a uns 10 anos Quem tiver aí A expertise De mexer num veículo Igual esse daqui Eu tenho certeza Que vai ganhar Muito dinheiro Seja com reforma Seja com oficina Com reparo Seja lá com o que for Então É um mercado aí Que só cresce Um mercado Dos entusiastas E eu tenho certeza Ah que beleza Primeiro aqui Não sei se você consegue Escutar daí O motor Olha Com a música É uma Belezinha É muito gostoso A sensação Assim Você está sentado Em cima da roda Você está virando Você vai entrar na garagem Você olha assim E fala Meu Deus Mas será que vai Não vai Quando você vai ver Se já está lá dentro Já dá tudo certo Tudo certo Tudo certo É muito gostoso Muito gostoso mesmo Assim vale a pena É É um investimento Inclusive a gente vai falar Daqui a pouco Sobre o preço De venda dela É uma Kombi de família Digamos assim Uma Kombi familiar O pai dele Que é o proprietário Falou assim Olha Eu estou querendo Colocar a venda Ao mesmo tempo Eu vou colocar o preço Que eu julgo Ser bom para o meu bolso Não estou querendo fazer Aliás Não estou querendo Que no caso Faça um pechincha Desse valor Dessa Kombi Quem tiver interesse Quem quiser E pegar um veículo Com procedência Você vai ficar Bem satisfeito Mas o cara Vai pedir Já falou Vou pedir O meu preço E não quero Nem saber O pai desse cara Que é bravo Que vocês não tem ideia Então Maurinho Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Estamos certo Agora Vamos lá Para a gente poder Falar sobre O preço dela E se tem mais Alguma coisa A respeito Desse veículo Depois desse rolê A beira mar Aqui na cidade De Itanhaém Se você ficou Interessado Em saber Em adquirir Essa Kombi Aqui Esse carinha Aqui Olha para isso Aqui Olha lá A Kombi Dos caras Então vamos lá Mauro Quanto que vocês Estão pedindo No valor Para essa Kombi Meu pai está pedindo 37 mil Nessa Kombi Aqui Gente Segundo o dono 190 mil Km rodados Nunca carregou peso Foi só transporte De passageiros Só Ela pertenceu A uma firma E depois meu pai Comprou E já está com ela Já há mais de 10 anos De forma bem sincera Para quem talvez Tenha interesse Tem alguma coisa Para fazer nesse veículo Aqui Mauro Tem Como esse veículo Está morando Há 4 anos Aqui na cidade De Itanhaém Que é uma cidade Litorânea Do estado de São Paulo Então tem alguns pontos De maresia Que acabou pegando Um pouquinho de ferrugem Nela Então vocês podem Acompanhar aqui Tem alguns detalhes Principalmente em volta Da borracha do parabrisa E nas cárias Onde pega a chuva A chuva é acumulada Aqui e vai caindo Depois As famosas cárias Da Kombi O que na verdade É bem comum De acontecer Nas Kombis Sim Mas de forma geral Vamos pensar o seguinte Carroceria Mais a parte Funilaria Dos pontos Dos detalhes De ferrugem Mas a parte mecânica Tem alguma coisa Para fazer motor Parte mecânica Tudo ok Motor 1600 Está completinho Rodando perfeitamente Os 4 pneus São novos Questão de suspensão Câmbio Também está tudo certo Os pneuzinhos Novos Tem até Parabarro Tem até O Santo Antônio Aqui Está tudo certinho Segundo dono É isso? Segundo dono Preço mais uma vez? Preço 37 mil Só ligar no whatsapp Aqui chamando Meu pai Para conversar Com ele Então 37 mil reais Você leva Para casa Uma Kombis Segundo dono Que não carregou Peso Não carregou Boi Não carregou Vaca Não carregou Porco Só levou Só levou Uma galerinha Para lá E para cá De vez em quando Que está Filé demais Eu dirigi Nesse percurso Aqui Essa Kombi Gostei Está aprovada Macia Suspensão Gostosa Freio está bom O câmbio está bom É só Levar E rodar Um excelente negócio Para vocês A gente se vê No próximo vídeo Valeu Um abraço a todos E até o próximo Se você tem um micro-ônibus E está precisando vender Anuncie agora mesmo No melhor portal De ônibus usados Do Brasil www.onibusados.com O seu portal De ônibus usados Na internet O seu portal